Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não vai baixar o final pra cada um desses aí, né? Aí mesmo, filho, né? Gente, a Maria perdeu já. Não sabe nem como fazer mais essa filmagem. Não vi nada pra acabar com a música, né, Maria? Tá bom. Não! Boa noite pra você. Tá bom. Você vai me casar, pelo amor, né? Boa noite, boa noite. Boa noite pra você que tá aí online, tá? Espero que você esteja online. Vamos ver o nosso recurso. Tem ninguém online, a Maria tá falando? Porque como o nosso programa fazia séculos, séculos altos, que ninguém entrava, podia parar agora a música. Não só abaixa, Maria. Abaixa. Aqui é ruim porque a Maria parou a música, você percebeu. Mas tá bom, né? Emerson, Luzia. Ah, então, ó, beijão pra quem tá entrando, tá? Então, gente, a receita de hoje... Boa noite, vem aqui. Boa noite. Quem tá falando? Emerson. Emerson, boa noite, meu querido. A Luzia tá falando. Luzia, beijão. Muito bom ter vocês aí de novo, tá bom? Nosso programa demorou pra voltar. Maiara. Finalmente voltou. Maiara, ó, beijão pra você. Gente, olha a delícia de hoje, ó. Tapioca... Eu adoro, querida. Obrigada, Deus abençoe. Laziela. Tapioca frita, tá bom? Porque tapioca é uma coisa light, que faz bem para o seu coração. Aí, qual que é o nosso objetivo? Acabar com ele. Então, por isso que nós resolvemos fazer o quê? Uma tapioca frita, uma bomba talórica pra acabar com a sua dieta, pra acabar com a sua saúde. Graças a Deus. Mas aí você toma um remedinho pro colesterol e tudo se resolve. Né não? Então... Mas o que que tá faltando aqui? Olha, tua painha. Quem que tá chegando? Cadê? Mostra. Quem tá de volta? Alô, do José, gente. Ai, que bom. Mãe, Deus. Alô, do José. Seja bem-vinda no nosso programa, Alô, do José. Vem, vamos participar aqui do nosso programa. Olha a música, Alô, do José. Dança. Não, não vai lá. Deixa eu tirar a cadeira, que me esqueceram. Não esqueceram. Olha lá, que beijão. Que beijão. Então, vamos continuar o nosso programa. Tá bom? A Maria, será que ela consegue abaixar um pouco? Uhul. Não, um pouco. Ela não consegue, tadinha. Ela... Ela tá com problema hoje. Tá? Tá bom. Lô, José, manda... Lô, José, manda um beijo pra quem tá online. Beijo a todos que estão no alarme. Tão? É... A todos que estão no quê? Online. 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 Não sei falar. Tá. Gente, o nosso programa hoje também vai dar especial. Por quê? Porque fala que o nosso programa não tem nenhum tipo de informação. Né? Não tem zoação. E agora nós resolvemos fazer um programa com informações. Então, o Lô do José vai te fazer as notícias de última hora. Ó, Lô. Tá vendo? Você vê só o que tá em vermelho. O povo. Tá bom? Nossa. Vai passar uma caca nele. Vai. Lô, primeira notícia de hoje. Lô, primeira notícia de hoje. Lô, Lô, Lô. Ah, vou lá começar. Tá pior que a frita, Lô. Tá pior que a frita. É que ela não tava aqui, gente. Lô, por que você parou de participar desse programa? Tá certo porque não tinha mais programa, mas você disse que não... que tinha parado porque você não tava? Acabei de falar aqui. O quê? Recebendo. Não, não, tá bom. Então, não repete, não. Não, não, tá bom. Chega, Lô. Guarda no coração aqui. Não. Doença. Que bom. Gente, então vamos lá. Lô, Lô, vamos fazer a receita? Vamos. Quem tá online? Não tem alguém mandando mensagem aí? Não tem? Eliette entrou agora. Manda um beijo pra Eliette, Lô. Oi, cunhada. Beijo. Não, mas é assim, Lô. A Elisângela, jesuína. Ah, Elis. Manda um beijo pra Elis. Ela é uma beijo. 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 Ela tem que pegar tudo. Faz tempo, faz tempo. Lô, ó. Nossa. A Shirley também tá assistindo. A Shirley tá assistindo? Ah, ela é uma beijo pra Shirley. Saudade de vocês. Não, momento de notícia. Vamos lá. A segunda notícia aqui, ó. Nossa. Vê aqui, ó. Pera aí, ó. Vai. Eu me enxergo. Aqui, ó. Já note. Já note. Já note. Diz que não há dúvida de crime, de corrupção do Temer. Aí, ó. Tá vendo? Temer vai sendo aceitado, porque não tem. Então, a gente vai passando as notícias. Tá bom? A gente tá falando que vão vir aqui amanhã. Ó, tá vendo? Amanhã que eu não tô aqui, ela vai vir, né? Mas tá bom. Deixa estar. Então, vamos lá, gente. De novo, olha só a receita de hoje, ó. Tá embaçando. Tapioca frita. Tá bom? Ótima. Pra você fazer. Pra você comprar um remédio depois pro colesterol também é maravilhoso. A gente tá falando pra guardar pra ela amanhã. Já era, filha. Quem perdeu? Não veio. Pra mais de menos. Muito bom. Quem? Ah, agora é bom. Tá bom. Então, eu vou... Vamos... O que a gente vai fazer agora primeiro? O que é, amor? O meu produto. O que é que a gente vai fazer agora? Esquentar agora? Vamos esconder. Óleo. É, óleo, meu Deus do céu. Óleo. Então, gente, ó. Pra essa receita aqui, muito simples. Tá bom? Nós vamos precisar ter 500 gramas de tapioca pronta. Tá bom? Massa? Pra maçã. Não sei se é uma massa. Massa de tapioca? Farinha de tapioca? Será? Isso daqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Deve ser farinha. Tá bom? Calma, louro. Aí, nós vamos... Aí, ó, louro. Louro não, povo. Nós vamos precisar também... Nossa, tá bem solto, graças a Deus. Eu vou colocar a louva aqui pra tá mexendo, porque é minha louca cirúrgica, tá? Acabei de fazer uma cirurgia ali. Agora eu vim aqui pra cozinhar. Então, ó, nós vamos precisar também ter 500 gramas, ao som de alegria, de ver de sangar, nós vamos precisar ter 500 gramas de queijo coalho, tá bom? Vim aqui pra mim. Qual que é o queijo coalho? O queijo coalho é aquele... Olha, eu gosto da Maria, né? Porque a Maria, ela faz as dúvidas que todo mundo tem. Calma. Fala com gosto. Pepinho. Obrigado, hein, ó. Qual que é? Qual que é? Por sinal, quando eu vejo muito coidinho, eu come dois, três. Tá bom. Então, gente, o queijo coalho, vocês podem comprar no mercadão principal, tá? O pedaço. Ou vocês podem ir no mercado e ter também, lógico, porque uma parada cardíaca quando vocês verem o preço dele, que é aqueles espetinhos de queijo, tá bom? Que hoje eu fui lá no mercado... Oi? Aí, e lá tá um absurdo. Aí eu não fui. Fui em outro, né? Porque hoje é dia. E lá tava mais barato, tá bom? Então, gente, ó, 500 gramas de queijo coalho, tá bom? Aí vocês pegam e ralam ele, por gentileza, tá bom? Agora eu dou tudo aqui na luta, mas tá bom, graças a Deus. Aí, ó... O que que eu falei aqui? Já ouvi, então. Aí... Oi? Colherzinho, colherzinho. Não fica a pesar de colher não, viu? Aí, ó... Um litro de leite quente, tá bom? Né? Quente, quente, quente. Obrigado, Alckmin. Então, tá? Um litro... É zero de calor. Graças a Deus. A nossa dieta... Cristiane Valero tá falando oi. Oi, Cris. Um beijo pra você. Tá bom? E uma pitada de sal... Isso aqui é queijo, tá, gente? Tá aqui. Ó, uma pitada de sal e pimenta... Do reino. Do reino. Tá bom? Ah, não, né? Então... Não. Então, gente, a receita são só esses quatro ingredientes agora. Porque o restante eu esqueci de colocar na mesa. Mas a... A Loura Júlia vai pegar depois, que é o presunto e o queijo, né, Loura? Você guardou lá, ela vai pegar depois. Então, Maria, chega pra cá, que agora é tudo no fogão. Vamos lá. A massa tem que ver aqui o fogo. Tá bom? Sério? Que eu vou ficar perto. Vamos lá. Peraí. Preciso pegar um negócio que a gente vai precisar. Então, Loura, você tava com saudade da gente? Não vai pôr aquela panela ali? A outra? A outra tá esquentando já, Loura. E esse aqui? Também. A gente vai usar massa aqui agora. Claro que até aquela... Ah, tá ali. Então, tá pegando eu? Tá. Graças a Deus. Ó, um beijo pra todo mundo. Tá com muita saudade de vocês, a Loura também. Falta, né? Mas tá bom. Ó, numa panela, vocês vão colocar um litro de leite quente. Tá bom? Um litro de leite quente. Foi. Aí, vocês vão colocar os quentes gramas de queijo coalho. Tá? Oi, Loura. Loura, você quer ler notícia? Não. Foi também. Aí, ó. Os quentes gramas também da... O que que é isso aqui? Tá pior. Tá pior. Isso é vidro, viu? É. Não, isso aqui eu não vou jogar não, porque senão o José acaba com a minha cara depois. Porque vai quebrar a pilha, vai quebrar tudo. Tá? Aí vocês põem aqui os quentes gramas. Vocês colocam. E colocam, põem. Você faz o que você quiser. Passa a tua. Oxi. Foi? Não, não foi não. Não sei o que eu vou contar muito. Ah, a Diane Marques tá falando, Mac, quer comer. Oi, Diane. Beijão pra você. Olha aqui a pitada de sal e pimenta do reino, né? Aí você põe isso daqui, você tinha que ter espalhado, senão ele vira uma bola do cão aqui. Aí, ó, tá. Você põe aqui, pronto. Pois. Aí você começa a mexer tudo antes que queime, entendeu? Ó, vai mexendo aqui, tudo direitinho. Você vê que no começo ele já fica assim, parecido cimento que você põe na tua casa. O que que tá fazendo com a Loura do José, gente? Ó, tá bom? Aí, Maria, você filma lá, mostra a favela inteira ali atrás. É, mas não... É, então... Não tá parecendo firme de meio. Não, mas tá. Tá e não tá. Então, gente, aí, ó, vai fazer essa massa. Ô, Loura do José, já separa o presunto e o queijo pra mim ali, por gentileza, almoçarela. É, pra já. Gente... O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com a Loura do José. Eu juro pra vocês que não. Tá? Ela estava bem e, de repente, ela ficou assim, desse jeito. O negócio aqui não tá indo, mas é porque eu descobri que o fogo tá baixo. Você deixou ele um pouco alto, tá bom? E vai. Ele vai virar uma massa, assim, que se você tiver com raiva de alguém, você joga na pessoa. Que vai grudar, nunca mais vai soltar da pessoa, tá bom? Mas vai por mim, tá certo. É assim mesmo. Eu também duvidei, assustei quando saiu, tá? Quando fez aqui. Então, você vai mexendo. Fica uma coisa linda, maravilhosa, assim, sabe? Se você não tiver fé, você não termina a receita. Você começa e não termina. Porque você começa a desistir na metade do caminho. Por causa do queijo. Oi? Por causa do queijo. Por causa de tudo aqui. Tá pegando milho. É uma benção. Ai, olha que riqueza. Olha, tá até escorregando aqui. Olha, caçamba. Eu acho que eu preciso de outra colher, né? Não tem outra colher, não? Uma colher de pau? Então, nosso programa tá precisando de patrocínio, viu? Se alguém tiver patrocínio aí, seja à vontade. Dona outras coisas aqui. Pronto. Mas também agora que acabou, a Maria trota. Nossa, a Maria é grande, né? Graças a Deus. Olha só. E a panela, ela é boa porque ela lá solta o cabo. Então, você não tem segurança nenhuma na panela. Você gira, gira a panela inteira, junto. Olha que massa boa, gente, que fica. Dá pra você matar uma pessoa com ela, porque você joga ela na cara da pessoa. A pessoa não consegue mais respirar. Não vai sair nunca mais da cara da pessoa. Então, tá bom? Olha que benção. Cara, ela precisa... Você vai... Pronto. Tá aqui. Tá prontinha a nossa massa, tá bom? Aí, como que você faz? Segura na mão de Deus e vai. Você vai soltar aqui. Vamos se divertir aí. A Ivete Sangar tá cantando ali atrás. Chique, né? Programa com som de Ivete. Eu acho que ninguém tá escutando, porque eu tava baixo pra caramba. Então... Ai, meu Deus. Aí, nós vamos montar agora o... Isso daqui, que eu esqueci o nome. Aí, não mostra o Loura José preparando, não. Loura José, pega o vidro ali pra mim, por favor. Aquele vidro ali, querida. Deixa a lista. Quem tá online vai mandando um beijo aí pra gente, por gentileza. Vai falando para a nossa... Sabermos, quem é que está? Para a nossa alegria. É, para a nossa alegria. Marinha, volta pra lá. Que eu vou... Eu vou colocá-lo de novo, pra gente... Pra gente se identificar. Colocar isso aqui, que eu não quero que queime a toalha nova da Loura José. Então... Eu que bordei. Deixa eu deixar o cabo aqui, porque... Aí, ó. Você vai soltar, pegar os pedaços assim. Olha que benção. Você vai dividir a massa, hein, Dulce, tá bom? No refratário... No refratário que você pegar a forma, onde você quiser colocar isso aqui, você vai ter que forrar com plástico, tá bom? Aí, vem sempre aquela dúvida assim, mas, é, não sei lá que ponte de papel filme, vai rasgar. Vai rasgar, você vai perder a receita inteira, eu vou dar risada depois, porque não deu certo. Aí, o que que vai acontecer? Você usa um plástico mais grosso, entendeu? Eu tô usando aqui, ó, saquinho de plástico, daqueles de cozinha mesmo. Tô usando dois, pra poder isolar a massa, tá bom? Ó, você vê que ele solta, é uma benção também. Graças a Deus. Porque é o saquinho que a gente tem aqui. É. Aí, mas aqui, ó. Esse saquinho, você pode fazer assim, você pode ir no seu mercado, que você costuma ir lá, e finge que você vai comprar verdura. Aí, você roube o saquinho e põe lá, pronto, que traz. Tá bom? É. Nossa, não tá vindo a massa, olha. Olha lá, a gudou na minha mão. Nunca mais vai sair agora. Olha que bom. Então, ó, aí você põe o auxílio da sua mão, porque a massa não solta. Olha que péssimo. E você vai, sabe, fazendo aquilo que a prefeitura não faz, tapar os buracos da vida, ó. Tá? Você vai fazer aqui, ó, cobrir o fundo da... 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 Desse negócio aqui. Do refratário. Do refratário. Tá bom? Ó. Aí você vai lá de novo, puxa, estica e puxa. Aqui, ó. Aí, que bom. O Danilo Rodrigues tá falando, socorro, kkkkkk. É, Danilo, tá? Tá, ó, aí você pega e pronto. Ah, solta. Aí você vai aqui, ó. Gente, é ótima essa massa. Eu tô falando, você que tá com ódio, viu, Maia? Que momento agora. Você que tá com ódio de uma pessoa, você faz essa massa aqui e joga nela. Que nunca mais ela vai soltar. Porque, olha, gente, é uma coisa impressionante. Mas tá bom. A Cristiane Valero tá falando, eu quero. Ó, aí... Um beijo. Ó. E... Acho que ela não era um beijo que ela queria, mas tá bom. Mas é um beijo que tem pra ela no momento. Então, gente, ó. Aí, depois que você fez isso aqui, ó, que bonito. Que ele vai ficar limável. Gruda tudo. Mas tá bom. Aí você vai colocar o presunto. Tá bom? Você põe aqui. Uma vez também que o frio caiu ali, nunca mais você vai conseguir tirar ele. Pode ser frango? Pode ser frango, pode ser o que for. Carmoída? Não, não sei. Aí, se explodir, aí eu já não posso fazer nada. Então, aí você põe e forra. Olha que bonitinho que ficou. Mas aí vai o queijo também, tá bom? Só de presunto e queijo. Eu não experimentei outros sabores. Mas se você quiser experimentar e mandar foto pra mim, pode. Eu não sou responsável, se caso a sua cozinha pegar foto por causa da gordura. Então, depois que você forrou aqui bonitinho, olha. Coisa linda. Aí você vai pro difícil de novo, que é a massa. Vai lá, puxa e puxa de novo. Olha, meu Deus do céu. Olha, olha. Olha isso, gente. Mas nem o churro da dona Florinda é tão difícil de fazer aqui, olha. Se você deixar esfriar um pouquinho... Não pode esfriar não, porque você nunca mais vai conseguir modelar essa massa. Sério, isso mesmo. Tá? Isso daqui pra você que tem filho que tá fazendo educação artística, você que não tiver material, gênero, essas coisas, você faz essa massa e deixa esfriar. Pronto. Tá feito trabalho de artística. Tá bom? Aí, povo de artes, olha o dica. Aí. Ai, que bonitinho. Nunca mais ela sai também, ó. Porque você pega, ela cai, ó. Pronto. Aí, tá louco. Vai calar pra mim, tá louco. Aí. Aí, ó. O Danilo tá falando, faz rocambola de carne moída. Abraça o nego branco. Pronto. Ó. Olha que bom. Essa música é bem da massa agora. Eu já falei por Deus que não vou te deixar ela, porque não é uma gruta em você. Ela nunca mais vai deixar você... Isso é bom aqui, ó. Aí, quando você, quando você fazer isso daqui, você vai pegar o plástico, que aqui não coube, e vai fechando. Entendeu ele? Mas aí a gente vai pegar o plástico que nós temos aqui, e vai, e nunca mais o plástico soltou também. Olha isso. Aqui. Ah, mas é um dos faz tantos, senão fica gostoso, é fácil. É fácil de fazer, é fácil. É um dentinho coro, mas fica bom. Nossa, um momento eu vou fazer. Ó, aí você vai fechar a massa. Peraí que eu vou te dar a luva. Obrigada, só vem só. Aí, ó, você vai fechar a massa, tá bom? Com o plástico bonitinho. Porque a luva, a massa grudou nela, agora ela nunca vai deixar o problema. Aí, ó, ó que bonitinho que fica, tá bom? Fez isso daqui, uma hora no freezer, tá bom? Põe na loura. Pega ali, pega a outra lá, por gentileza. A loura vai derrubar, aquilo eu não quero nem ver, não mostra não, porque vai ser um desastre só. Tá bom? Uma hora no freezer. O que que é isso, Isa? Isa não, Maria, ela tá fazendo assim, eu não tô entendendo o que que é isso. Uma hora. Ah, tá bom. Aí, ela vai ficar assim, quando você abrir. Olha que bom. O Gênio não tá em cima da toalha, tá um plástico aqui. Olha. Bradinha branca. Que bonitinho, ó. Bradinha branca. Maria, pra cá de novo agora. Porque aí nós vamos para a segunda etapa. Fritar. Que é uma treta do pão. Mas, deixa eu ver se tem outro carro aqui da panela. Oi, Norma. Pera aí, Loura, que a gente já vai comer. A Loura já quer atacar, gente. A águia de fogo tá falando oi. Oi, Norma. Beijão pra você. Aí você vai pegar a faca e vai cortar dos pedaços que você quer. Tá bom? E? Ó. Ó como ela fica. Aí, tia, eu espero eu que a gordura esteja... É, tá mais ou menos. E um dia ela vai esquentar. Vai por mim. Tá bom? Tá bom? Vou colocar na de trás ali que vai mais rápido. Não, não será que... Nossa senhora. Mas nem de ferro tem tanto fogo esse aqui. Aí, tá? Vamos pegar mais outra aqui e colocar. Não ponha muito pra não grudar uma na outra. É, não ponha muito pra... Cadê? Não bota o negócio na minha cara. Não põe muito pra fazer aquilo que a maçã não faz nada. Grudar. Uma na outra. Tá bom? Então, lembre-se bem, você tá com algum probleminha na tua vida. Faça essa maça e joga na pessoa. Aí. Loro, pega um pratinho chique nosso lá, por gentileza. Um pratinho chique. Ó, isso daqui você não pode usar porque ele vai entortando. Mas eu vou usar ele. Tá bom? Você vai virando, gente, porque ele queima muito fácil. Cadê o outro? Eu não sei. Então, e agora, deixa eu baixar um pouquinho aqui o fogo. A gente ir... Ô, Loro. A ver como tá aí. Tá indo aqui. Não, aquele outro lado, ó. Você quer... Você quer assistir chaves? A Loro agora apareceu ele, porque ela não sabia mais se ela ia pra frente ou se ela ia pra trás. Só pegar as coisas. A gente vai esperar. Ó, gente, isso daqui tá uma bênção, tá? Que eu já fiz o outro e agora morreu. Quando eu colocar aqui, vai ser uma explosão só, olha. A Elias falou que se não guardar, amanhã não tem visita. Não, tá aqui, né? Visita era hoje, Fia, que você tinha que vir. Tá muito triste com vocês. Vocês me abandonam. Então, gente. Mas pode vir, viu, titia? Mamãe estará aqui. Gente, ó. Então, aí tá gritando. Porque aqui é assim, quando nós queremos... A Maria tá mostrando o negócio. É, tá bom, Maria. Não mostrou. Obrigada, você abençoe. Porque aqui é assim, quando nós queremos que o negócio vá rápido, não vai. Quando você não quer, quando menos você espera, ele pega fogo e ele fica presente. Ô, José, aqui nós já acendeu fogo aqui quando acaba a energia elétrica. Então, o José, ela não conhece a cozinha dela, gente. É uma bênção. Então, ó. Tá gritando, tá bom? Ela é depois um monte de cavalinha. Te amo, querida. Deixa abençoe. Amém, Jesus. Ô, glória. Então, gente, ó. Tá bom? Tá gritando aqui. Então, Lodo, você quer dar outra notícia? Vamos dar outra notícia, Lodo? Não, 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 não. Não, Lodo, vamos dar por enquanto que filma aqui. Ô, que filma não, que frita. Aqui, Lodo. Vamos ver aqui, ó. Vai mais três, então. Ó. Deixa eu apertar aqui, que nós estamos aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver outra coisa que só... Só tá falando de política. Tá tudo... Politicado. Que bom. Vamos ver aqui. Cadê? Esse aqui não é... Gente, é só política que tem aqui. Eu não tô na página da política. Isso que é o pior de tudo. Vamos ver aqui. Não, não. Você não vai saber falar aquele nome ali, não. Leu o Zodíaco. Não, não vou falar, não. O seu signo de dinossauro. Vídeo mostra skatista atacando carro antes de atropelamento na Rua Augusta. Você não vai ver o vídeo. Porque tá aqui. Mas você não vai ver. Vamos lá ver agora se realmente tá. Aqui, olha só. Tá vendo? Já começou a ficar escuro. Tá grudando tudo aqui. É, Doura. Então... Não tem um negócio aí pra colocar aqui pra escorrer a gordura, não? Ali, ó. Que é lá mesmo. Então... Mas aí a gente deixa em óculos porque é horrível isso daí. Aí, filho. E aí, ó. Nossa senhora. Tá pior que eu. Olha. Jesus amado. Mas tá bom. Vamos lá, ô José. Não, tirou. Tô tentando tirar aqui, mas tá difícil. Olha só, gente. Ó. Então fica aqui. Fica ótimo. Zero de gordura, graças a Deus. Olha. Olha. Tá bom? E soltou. Graças a Deus, né? Vamos ver o outro aqui, se conseguimos soltar também. Ah, a Diane tá falando. Max, seu lindo. Um beijo pra você. Ensina uma sobremesa bem legal pra gente. Sobremesa semana que vem, hein? Prato doce. Não percam, não. Ó. Vamos lá. Isso aqui formou um meio coração, mas em homenagem do Dia dos Namorados, eu gostaria de dedicar aquela música Vá Pro Inferno com seu amor pra todo mundo. Mas é São João. Então, gente. Nossa. Ah, é São João também. Viva, viva, viva. Vamos lá, galera. Vamos. Boa, pagueira, pagueira. Boa, pagueira, pagueira. Boa, pagueira. Pronto. Tá bom, faz joguinho. Aí, gente. Ó. Aí. Vamos colocar o outro aqui. Tá aí fritando. Tá bom? Só uma bênção isso daqui, mas tá bom. Ô, meu Deus do céu. Não vai nem ficar nesse cão. Estoura tanto. E vou pegar um aqui, um desses. Pronto. Pra gente comer já aqui, pra testar. Vamos lá, Maria. Maria do Socorro tá falando boa noite. Maria quem? Do Socorro da Silva. Maria! Beijão! Maria! Beijão! Olha, gente. Olha, gente. É praticamente uma Maria mole. Isso daqui, ó. Que ele não solta nunca mais quando ele gruda. Aqui, ó. Vamos tirar esse punhinho daqui. Dei uma cotovelada na mão do José agora. Sem querer. Gente, ó. Aqui ele ficou cheio de gordura, porque ele fica cheio de gordura mesmo. Mentira. Vou mostrar eu aqui. Ele ficou cheio de gordura porque eu acabei de tirar de lá e não deu tempo de deixar escorrer. Deixa eu ver como tá o outro aqui, se não tá fritando. José, manda um beijo, por favor. Rogério tá online, tá pedindo pra eu ensinar a preparar choconhaque, amarula caseira, etc. Rogério, volta aqui. Eu, obrigado. Rogério, meu querido, pra isso tem que vir em você, porque eu não consigo provar essas coisas, porque senão eu já caio aqui mesmo na cozinha, tá bom? Como alcoólico. Vem, por favor, que eu preparo você convidado especial. Então, ó. Gente, olha só como que fica a massa. Olha só. Ó. Esse aqui tá muito quente e eu sei que eu vou queimar a boca, então eu vou pro próximo aqui, ó. Que foi o que eu fritei antes de começar o programa, mas olha como fica também, ó. Rogério falou, é nóis. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. O louro José pediu quente. Bom. Bom? Bom? Uhum. Marcelo, tá queimando. Não tá não, filha. Vamos ver aqui. Tá não. Lô, não vai girando o ar que eu preciso só mostrar aqui. Eu tô... Uma delícia, mano. Nossa. Acabou. Aqui, gente, ó. Maria, tem como pegar aqui, ó. Ó. Peraí que tá... Tá zoado. Foi? Não. Foi? Aí, foi. Gente, é muito bom. Vocês não têm noção. Ó. Tá mais um pedaço. Eu vou enfiar isso inteiro na boca. Eita. Isso, seja educado. Finge. Ó. Desfilar porque eu não quero queimar a boca, não. E vai. E se essa massa for justa, igual antes, com ela crua, for depois agora de frita, eu vou perder o céu da boca, né? Se eu queimar, porque ela vai grudar, nunca mais vai sair. Ó. Ô, mãe, Rogério tá falando. Beijo, tia. Saudades. Também tá com o seu trazeiro. A gente mora tão longe. Gente. Gente. Mas melhor ainda. Olha. Você tem que fazer, né? Vamos tocar a campainha, porque não tem cachorro. Então, a gente toca a campainha, que tá muito bom. Gente. Wesley Santos disse, opa. Ó. Você vai comer inteiro mesmo? Ah, Maria, você, né? É, ele disse que quer o Wesley. Não, tá quente. Depois eu pego. Não, Maria, tá bom. Hum. Um pedaço da Maria, ó. Caiu. Não, vai pegar de novo. Pera aí. Pronto. Agora. Bom, né, Maria? Um, um. Ainda não... Falou Mac Alves, que delícia de receita Manda um beijo pra mim e pra Annalice Ó, carinho e Annalice Beijão pra vocês E o Rogério falou quase o Wesley safadão Rogério É nóis Então gente, ó, obrigado Loro, venha, vamos participar do final do programa Obrigado Não, desencosta, tá morrendo Então gente Então Mas não tem música pra você estar dançando ainda A Dete Vamos Tá falando, estou com saudade Manda um beijo pra Dete, mãe A Magda entrou agora, oi Magda, beijo pra você Manda um beijo, não, sua mão tá suja de gordura, obrigada Manda um beijo pra Dete Um beijo, Dete Um beijo pra Magda, Rogério A boca tá suja Tá bom? A boca de quem? Tá louro? Ah Ah, então tá bom Gente, então, ó Muito obrigado, tá, pela participação Todo mundo aí que tá acompanhando Eu vou ficar aqui que eu vou Comer de uma loja que tá com uma delícia Tá bom? Qualquer dúvida Manda pro meu WhatsApp Eu deixo aí nos comentários A Kaline tá perguntando Se tem jeito Da próxima receita Ter algo light Respeita as dietas, meu Então, Kaline É que assim O nosso objetivo é acabar com a dieta Graças a Deus Porque Cara, que é entre nós Não é louro? Vem cá Vem louro, chega mais aqui Que é entre nós O que é light não é tão gostoso assim, né? Então, isso daqui é feito pro dia do lixo Aquele dia que a gente pode comer de tudo Entendeu? É, que literalmente acaba com a dieta de um ano É só um pouquinho É, só um quadradinho O que que é, mãe? É só a guarda durante a noite E a minha já tá com a hora Tá bom, louro? Gente, beijão pra vocês, ó Obrigado, tá? Por estar aí Estamos de volta, graças a Deus Depois de um longo período aí Passamos por uns probleminhas, né, louro? Documentação, louro que vinha pra recolha Eu não deixei Ó, a Magda tá falando que vai esperar o pedaço dela no portão O Rogério falou que ela é um face com tomate A Juliette Silva tá falando que você não sabe cozinhar nada, Marcelo Tá bom É Tá bom Se você acha, então não vai levar pra você não, viu, Juliette? Fazer o quê? Perdeu o Playboa Ela dá do que na Ux Perdeu o Playboa, tá bom? Gente, então, ó Um beijão pra vocês, tá bom? Obrigado, tá? Por terem acompanhado aí com a gente Vai curtindo, vai compartilhando a nossa página Compartilha esse vídeo aí Pro pessoal ver O Rogério falou que comenta terminar o programa Tá? Então, gente Muito obrigado Segunda-feira que vem Nós estamos de volta Às Oito horas A Loura tá também legal Oito horas Isso mesmo Tá bom? Caso eu não esteja aqui às oito horas O programa passa pra terça Mas aí eu comunico certinho vocês Tá bom? Agora ela tá pedindo três pra nós, Mek Não, querida Já era Perdeu Tá vendo? Você falou que eu não sei cozinhar Olha só Tá todo mundo zoando ela aqui Orra, Ju Orra, Ju Perdeu, Ju Perdeu Então, gente Mas, Ju Ó, você sabe que eu gosto muito de você Então já falei Compre os ingredientes que eu faço aí na sua casa Sem crise, tá bom? Então, gente Beijão Beijo, Mek, seu lindo Pra quem tá online, tá bom? Diane Beijão pra você também Juliette Oje Maga Querida Quem? A Juliette Querida Mãe Beijo a todos Desculpa com as besteiras Ó, o Wesley tá falando que tá com cara boa Fala pra ele que não é só a cara O Wesley Ah, mas não é só a cara não Menino, você não tem noção O negócio tá bom mesmo Ó, eu vou até pegar outro pedaço aqui Ó, peraí A tortura da Ivete São Paulo que tá cruel aqui embaixo Ó Hum Se eu vim pra pegar outro pedacinho Vou mostrar pra você Que tá uma delícia Tem que perguntar O que tem mano aqui Gente De bobojé, né? Que coisa bela Gente Hum Beijão Manda beijo, Lolo Beijo pra vocês Até Segunda-feira, se Deus quiser Fiquem com Deus Até Tchau, tchau